De acordo com moradores, o carro está abandonado aqui na rua Uruçanga desde o dia 1º. Eles acharam essa situação suspeita e acionaram a polícia. Eu vou conversar agora com o Cabo Gilson. Cabo Gilson, esse veículo, ele foi furtado? Isso, tem queixa de furto desde o dia 1º de janeiro, né? Os vizinhos chegam aí, tinha uma festa, eles achavam que era o pessoal que estava na festa. E hoje suspeitou, ligou lá e já passou a placa, aí o Copom puxou a placa e foi constatado que foi furtado. Inclusive tem até um endereço aqui que é da rua Boa Vista, número 76, ele não sabe se o dono mora lá, né? Isso aí a gente vai verificar depois, o delegado vai ver esse endereço, intimar, ver se é o dono do carro mesmo e ver. E alguns colegas aí ligaram suspeitando que ele pode ter sido usado para fazer um furto na fazenda de roubo de bezerro. Inclusive eu verifiquei lá porque tinha mancha de sangue, se tiver já secou, né? Aí depois vai constatar, ver se é mesmo. Agora segue as investigações para ver se essa suspeita procede, né Cabo? Isso mesmo, aí o delegado vai investigar.